Oh, 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 oh Olá novinha tu santa na bola, olá novinha tu santa goto Olá novinha tu quica, eu podia me rebolar, bate cinto no ovo Olá novinha tu santa demais, olá novinha tu santa gostoso Bate tu quica na surco, vai lançar essa bola e do ovo Vem sentar, vem quimcar 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 Tá todas óbvias, da fada que na mente vem maldade Senta uma pequena pica de saco, vai sentando com vontade Sentar, sentar, vai sentando com vontade Sentar, sentar, vai sentando com vontade Ela tem 17 e já senta a te ver Ela tem 17 e já senta a te ver Vai cabula e vai cabular E bate no pau, não Vai cabula e tarararau Vai cabula e bate no pau, não Caralho, mas tem barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Bapô, bapô, sentou Um trago, uma mamada Bapô, sentou Um trago, uma mamada Olha novinha, tu senta na barra Olha novinha, tu senta gostoso Olha novinha, tu fica pro cima e bola Bate senta no ovo Olha novinha, tu senta demais Olha novinha, tu senta gostoso Bate, tu quica na furco, vai lançar Da bola e do ovo Vem sentar, vem quitar Vem sentar, vem quitar Vem quitar, vem quitar Vem quitar, vem quitar Vem quitar Pra todas novinha, sabada que na mente vem maldade Sentar, pequena, pica de certo Vai sentando com vontade Sentar, sentar Vai sentando com vontade Sentar, sentar Vai sentando com vontade Ela tem 17 e já senta de verdade Ela tem 17 e já senta de verdade Vai com a bunda e tarararau Vai com a bunda e bate no pau dão Vai com a bunda e tarararau Vai com a bunda e bate no pau dão